Fala aí, tudo tranquilo? Bug no novo aplicativo deixa o extrato lá das avaliações das estrelas congelado Por mais que o motorista trabalhe, as notas não estão mudando Isso está acontecendo com você? Quer entender o porquê? Assiste o vídeo de hoje até o final E para não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade Clica aqui em inscrever-se e no sininho Então vamos lá! Muitos motoristas têm me procurado para tirar essa dúvida Por que depois que mudou para o novo aplicativo? Primeiro, as minhas estrelas que eram 500, 1000, 2000 sumiram Sumiram as estrelas E por que que por mais que eu tenha trabalhado Por mais que eu sei que os passageiros estão me avaliando Me avaliando até bem As minhas estrelinhas lá, o meu extrato de estrelas Onde aparece aqui, 5, 4, 3, 2, 1 estrelas A quantidade de estrelas Por que que esse extrato não muda? Está congelado Então para tirar essa dúvida de todos os motoristas de uma vez por todas Mais um vídeo da série Tirando Dúvidas de Motorista Série completa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Tem um monte de dúvida lá Quem sabe você tem alguma outra dúvida que já esteja respondida ali E se você tem alguma dúvida, quer mandar alguma dúvida aqui para o canal Na descrição tem os meus contatos Entre em contato comigo, eu vou te responder E quem sabe até faça um vídeo para você Com o novo app então, como eu já falei Tudo travou, tudo congelou As estrelas sumiram O que que aconteceu? Então pessoal, o que que mudou do aplicativo antigo para o aplicativo novo? No aplicativo antigo a gente tinha um contador total de viagens 5 estrelas A Uber mostrava para o motorista o total de viagens 5 estrelas que ele ganhou ao longo do tempo que ele trabalha com Uber No novo aplicativo não temos mais essa informação Essa informação sumiu Tem gente que está fazendo downgrade, está mantendo o aplicativo antigo para conseguir saber o quanto de estrelas tem ali no total No novo, por enquanto, não existe essa informação A outra dúvida que muita gente pergunta Por que que por mais que eu ganhe notas boas Por que que por mais que eu ganhe notas Às vezes não é nem boa, mas por mais que eu trabalhe E eu sei que eu estou sendo avaliado O extrato está congelado, não muda nada Faz mais de dias, semanas que o extrato não altera Continua os numerozinhos todos iguais E eu vou te explicar o porquê Esse extrato aqui, ele mostra as últimas 500 viagens avaliadas Apenas as últimas 500 viagens avaliadas Então aqui, essa informação que você tem aqui É só as últimas 500 notas que você ganhou E ele organiza tudo em forma de fila Pensa numa fila, nota por nota Uma atrás da outra A primeira nota é a nota mais nova que você ganhou E a última nota é a nota mais antiga Cada vez que uma nota nova entra Uma nota antiga sai Porque você só pode ter no máximo 500 viagens avaliadas nesse extrato Ele só mostra as últimas 500 Então cada vez que você é avaliado pelo passageiro Uma nota nova de passageiro entra nessa fila A última nota, a nota de número 500 Ela cai fora, porque senão ela ia virar 501 Então ela cai e aí a janela vem pra frente E aí o que que acontece? Por que que não muda? Se a sua nota nova que você ganhou For 5 estrelas, por exemplo E a sua nota antiga também for 5 estrelas Na hora que uma substitui a outra A proporção não muda Nada se altera Você continua com o mesmo número de viagens 5 estrelas Na hora que uma nota nova Substitui uma antiga diferente Então por exemplo A nota 5 substitui uma nota 1 Entrou uma nota nova 5 A nota 1 saiu A sua nota sobe automaticamente E aí o seu extrato muda A mesma coisa, o contrário Se uma nota 1 entra E uma nota 5 sai O seu extrato muda E a sua nota desce Então por isso que por mais que as vezes Você trabalha, 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 trabalha Parece que nada muda, nada acontece É porque você está nesse momento Apenas trocando Novas notas 5 estrelas Por velhas notas 5 estrelas E aí aquela nota diferente está no meio ainda Então eu ganhei um 4 agora Se hoje você ganha uma nota 4 Você vai levar essa nota 4 Por 500 viagens com você Ela vai se arrastar Durante 500 viagens no seu extrato Ela vai ser a viagem número 1 Depois ela vai ser a 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 Até que ela chegue na nota 500 E quando ela virar 501 Aí aquela nota 4 cai Sendo substituída pela nova nota Só que essa nova nota não vai para o final Ela vai para o início da fila Sempre as novas notas vão para o início da fila E as velhas notas vão ficando para trás Até que saiam do extrato Então o que muita gente acha que é bug no novo aplicativo Não é, é só uma mudança na sistemática das coisas Onde o extrato agora mudou Ele não mostra mais o total de notas E sim as últimas 500 notas avaliadas E antes ele mostrava o percentual Então dava uma mascarada O motorista não se sentia tanto Agora ele mostra o número exato de viagens por nota À medida que você vai ganhando notas À medida que você vai sendo avaliado As notas vão andando E vão saindo do seu extrato E as novas vão tomando lugar Se a proporção não mudar Por isso que às vezes o seu extrato vai ficar aí uma semana Às vezes duas Sem mudar nada Porque na proporção o extrato ainda não mudou É esquisito, é estranho, é diferente Mas no novo aplicativo da Uber É assim que funciona Espero que tenha gostado desse vídeo Não se esquece de clicar em gostei Te agradeço, me ajuda a fazer o vídeo crescer E compartilhe com os amigos Tem mais gente com essa dúvida Querendo entender por que o extrato está congelado Por que o extrato não muda Ok? Um grande abraço Um bom trabalho Uma boa viagem E até o próximo vídeo Ok? Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço